E aí, vocês de casa? Tu gosta daquele pãozinho fresco? Tu gosta, vem. Vem, entra aqui comigo, Robertinho. Manteiguinha assim derretendo, né? Eita, coisa boa. Um cafezinho. Fica tudo muito bom. Mas se eu te disser que nem na padaria a gente tá tendo mais sossego. O quê? Dessa bandidagem, véia. E tu acredito que uma senhora de 69 anos de idade teve cartões de crédito, documentos, dinheiro e até a chave de casa furtada em uma padaria que fica em Taguatinga Sul. Cara, quem conta esses detalhes agora pra gente é a Ari. E vocês vão ver como as mulheres são mão leves nessa ocorrência. Coloca a Liane Bittencourt aqui comigo. Ari, muito... Eu tento ser... Olha aí, ó. Vê se não tá a cara da Sandy. Eu juro que eu ia direto pra matéria. Tô até sem tempo aqui. Olha aí, ó. Tá vendo? Mas vamos, deixa eu voltar aqui, gente. Olha só. Ari, como é que essas mulheres agiam? Muito boa noite, querida. Boa noite, Fred. É você e a todos que nos assistem. Complicado, né? Porque as coisas já estão tão caras, né? O pãozinho de cada dia tá caro por conta do preço do trigo. Mas essa mulher, então, foi assaltada de uma outra forma nessa padaria. De uma forma que ela jamais esperaria que pudesse acontecer. É uma senhora de 69 anos, tá? Essa vítima que, inclusive, aparece nas imagens das câmeras de segurança. Ela estava na padaria, era por volta das 6 horas da tarde, 6 e 10, olhando ali os pãezinhos, quando, num momento, ela é cercada por três mulheres. Nesse primeiro momento, essas três mulheres apenas cercam mesmo essa senhora, sendo que uma delas, a que tá de casaco ou de blusa de frio rosa, olha dentro da sacola dessa idosa pra perceber ali o que ela tem de pertence. Se ela teria alguma coisa de valor ali dentro. Elas olham e saem. Ok. Depois a senhora vai pro balcão dos pães e pede os pãezinhos. De novo, essas três mulheres se aproximam. Primeiro, duas. A terceira chega depois e meio que esbarrando ali na idosa, ela consegue pegar na mão leve, como você disse, a bolsa dela. Ela teve, então, essa bolsa furtada. Na hora, a idosa não percebeu nada, inclusive pagou ali as compras dela, foi embora tranquilamente. Só que assim que chegou em casa, ela deu falta da bolsa, até porque a chave de casa tava nessa bolsa. E aí ela voltou na padaria, pediu pra ver as imagens das câmeras de segurança, e foi aí que ela percebeu que, de fato, tinha sido furtada por essas três mulheres. Nessa bolsa, Fred, estavam, como você disse, cartões de crédito dessa idosa, documentos, 170 reais em dinheiro e também a chave de casa dela. Foi tudo levado, ela não conseguiu recuperar nada. Pra piorar a situação, quando ela percebeu que tinha sido furtada, depois de uns 15, 20 minutos do crime, ela ligou no banco pra cancelar os cartões de crédito e descobriu que essas mulheres já tinham feito saques e mais uma compra, totalizando aí o valor de 10 mil reais. Ou seja, um baita prejuízo pra essa idosa, que depois compareceu ali na 12ª Delegacia de Polícia pra registrar uma ocorrência, mas já tava feito ali o estrago por essas moças. Esse crime aconteceu no último dia 10, mas só agora as imagens foram divulgadas em uma padaria lá de Itaguatingaçu. Ari, alguém foi preso? Essa mulher foi presa? Nenhuma das três foram presas, viu, Fred? Por isso a polícia, inclusive, pede a ajuda da população se alguém conhece essas mulheres, sabe quem são, que possa então fazer a denúncia através do 197 pra que elas sejam detidas e respondam pelo crime que cometeram. Tá certo, Ari. Muito obrigado pelas informações. Valeu, Sandy e Júnior. Um beijo grande pra você.